Esse foi tem que fazer uma fiquinha. Tem que esperar secar. Tem que esperar secar um ano. Tem que esperar secar um ano. Só o sol não me dá um pouco. Mas a gente sempre faz a fiquinha. Então se quiser até já separar uma madeira e essas pontas mesmo. Tirar o rabo. Tirar o rabo. Tchar. Deu trocar. Não troco. Tirar o rabo. Sai! Tchar. O que é isso? Amém. 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 Amém.